E em tempos de pandemia, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND, vem realizando lives para discutir diversos temas e levantar informações estratégicas para as empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança. Estas reuniões e discussões fazem parte de um processo para apoiar e potencializar as empresas do setor. Caras Associadas, apoiar as empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança, conhecida como BIDs, a fornecer seus produtos e serviços de forma mais ágil e segura, bem como assistir na internacionalização de nossas associadas, está em transmissões da BIND. Em tempos de pandemia, a entidade vem realizando lives e webinars para levar informações estratégicas às empresas da BID e, ao mesmo tempo, fortalecer o networking, um grande gerador de negócios. Neste sentido, a Associação tem apresentado rico conteúdo, com a participação de importantes atores do setor em diversos painéis digitais, com destaque às apresentações do Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, e do Ministro de Minas e Energia, o Almirante de Esquadra, Bento de Albuquerque. Representantes das Forças Armadas, entidades e órgãos de governo também marcaram a presença em nossos webinars. Como exemplo, destaca o webinar intitulado Dispensa e Inexigibilidade – Como Fazer. Tal evento reuniu palestrantes e autoridades no assunto. As declarações de exclusividade permitem às associadas que possuem produtos ou serviços únicos alcançarem a inexigibilidade nos processos licitatórios. Desta forma, a empresa que possui produto ou serviço exclusivo Seria o equivalente no mercado nacional, pode solicitar à ABINDI a comprovação desta exclusividade. Este é mais um importante serviço de apoio disponibilizado às associadas. Para os próximos meses, a associação já trabalha em uma nova agenda de iniciativas, com destaque para a série de eventos de networking internacional Brazilian Defense Day, e que conta com apoio do Ministério da Defesa e do Itamaraty. As associadas poderão acompanhar as novidades, inclusive o lançamento de novos serviços da ABINDI, pela nossa newsletter ou pelo nosso novo canal de notícias, o portal BINDI. Muito obrigado e saúde a todos!